Gerações cresceram assistindo todas as segundas-feiras o programa da Hebe Camargo. Uma mulher tão poderosa, tão à frente do seu tempo, que tinha um programa com o próprio nome. E olha, para nós artistas, o glamour, e a gente vê que a gente estava mesmo no topo da Parada de Sucesso, era se apresentar no programa da Hebe Camargo. Hebe é uma escola para todo mundo que trabalha em televisão. A gente que gosta de televisão, a gente que trabalha com isso, a gente se espelha em Hebe Camargo para tudo, para se apresentar, para saber o que falar, como se posicionar, a elegância que ela tinha, como fazer uma boa propaganda também, que a Hebe fazia muito bem essa parte de propagandas. Enfim, a Hebe Camargo foi uma grande professora de televisão e uma mulher que marcou a vida de todos os brasileiros, porque todo mundo assistia a Hebe, pelo menos para ver a roupa que ela estava usando, não é verdade? Às vezes a gente estava com sono, mas ficava esperando para ver a roupa da Hebe. Minha avó era assim, minha mãe, eu e todos os brasileiros. E com muito carinho eu recebo hoje o filho da Hebe Camargo, Marcelo Camargo, para a gente falar sobre a Hebe Camargo. Vem para cá, Marcelo! Que honra te receber e te conhecer. Bem-vindo, meu querido! Obrigado, boa noite, boa noite! Muito feliz em recebê-lo. Sua mãe eu tive a oportunidade de conhecer, uma vez que meu pai participou do programa dela, e eu nem fui participar, mas eu fui para conhecer a Hebe Camargo, tirar foto com ela e tudo, porque é uma diva da TV brasileira. Nossa rainha da TV, né? É uma honra para você carregar esse nome, né? É um privilégio. Deus me escolheu e me concedeu esse privilégio de ser filho dela, realmente. Exatamente. E a gente preparou hoje todo um cenário diferente, backing vocals aqui. Você trouxe tantos looks da Hebe, a gente vai falar tudo isso. Vamos. É a Hebe Camargo. Marcelo, a gente, eu que assistia a Hebe toda semana, era fiel, eu, minha mãe e minha avó assistindo, a gente, eu sempre admirei muito a Hebe, porque ela falava o que ela pensava. Ela sempre de uma forma muito educada, um português muito correto, uma postura muito bonita, mas ela falava o que pensava e tinha aquela opinião formada, assim, aquele posicionamento firme. E a Hebe, mãe, a Hebe dentro de casa, era a mesma que a gente via na televisão? Era, a gente tinha um relacionamento maravilhoso, sabe, Maria? Assim, de amor mesmo, todos os dias. E, claro, que às vezes ela dava aquelas broncas, mas a gente nunca brigou. Não lembro ter brigado, assim. Uma vez só, porque ela era muito elegante e tal, e ela pegava um pouco no meu pé lá de roupa, sabe? Ah, eu sei. Mas nunca brigamos, a gente se declarava um para o outro todos os dias. Então, realmente... Mas era na mãe, sabe? Como toda mãe. Vai sair, fecha o vidro, não volta à tarde, cuidado, né? Ah, leva o casaco. Leva o casaco, né? Sim. E a Hebe, a gente percebe também que ela tinha um espírito muito livre, né? Muito à frente do seu tempo também. E a Hebe, esposa. A Hebe, na época, ela estava casada com o... O meu pai, o Décio, depois o Lélio, né? O Lélio, né? No tempo que eu assistia, ela falava muito do Lélio. É, é. Como que era a Hebe, esposa, assim? Ela era aquela que fazia comida, que ficava... Ou ela era assim... De jeito, né? Do jeito dela. O meu marido que se adapte a mim. Não, ela assim, ela não cozinhava nada. Eu lembro que, assim, ela sabia fazer torta de ricota. Sim. E era uma receita da minha avó, mas mãe do meu pai. Hum... E aí, de vez em quando, isso, quando a gente morava ainda no Sumaré, dava na louca, né? Ela, vou fazer a torta. Ela ia, aí ela fazia mesmo com as próprias mãos. Estava bom? Na delícia. Ah, sim. E era uma torta, assim... Era especial, era fininha, assim, era muito boa. E ela adorava fazer essa torta. Agora, assim, ela ficou com o meu pai cinco anos, e depois com o Lélio vinte e tantos anos, né? O Lélio, acho que foi o grande companheiro dela. E o filme retrata, assim... Eu não gostei do filme, porque... O Lélio, ele era muito ciumento, né? E... Então, claro, que havia... Ocorreu brigas, discussões, porque ele gostava de beber um whisquinho. Ela, não. Minha mãe odiava whisky. Ela gostava de cerveja, vodka e tal. E, às vezes, ele saiu, ele bebia um pouquinho a mais e dava aquelas brigas de ciúme. E o filme mostra um Lélio violento, uma coisa horrorosa, assim. Mas eu digo, assim, você acha que Hebe Camargo ficaria vinte e tantos anos, vinte e sete anos, ao lado de um homem que tratasse mal, ou que ela fosse... Pelo que a gente via da Hebe, eu, como telespectadora, eu não consigo enxergar também aquilo que mostrava, que mostrou no filme. Porque é o que eu te pergunto... Por isso que eu te fiz essa pergunta. Porque a Hebe, ela sempre mostrou um lado muito... Ela própria, tipo, a pessoa que estivesse com ela, que se adaptasse a ela, né? Sim, sim, sim. Acho que por isso que ela marcou tanto na história da televisão também, né? É verdade. Sabe, Mariana, uma coisa que eu gosto de enaltecer? O Lélio era ciumento, tinha brigas, tinha... Isso tinha mesmo, mas... Ah, não, mas todo casal tem. Isso todo casal tem. Mas o Lélio era muito fã da Hebe Camargo, artista, sabe? Sim. Tanto quando ela ia estrear algum programa. Ele sempre estava ali na primeira fileira, sabe? Ele tinha orgulho, sabe? E ele brincava assim, que aqui no Brasil, ele era o Lélio Camargo. É verdade. E quando eles viajavam, que aí ela era a senhora Havaiane. Exatamente. Marcelo, a gente tem muita história pra contar. A gente vai relembrar algumas músicas que marcaram a vida da Hebe. Vamos falar das roupas. Eu amei você ter trazido. E lembro da Hebe com todos esses looks. Você vê que eu sempre assisti mesmo. Quero falar um pouquinho também dela ter amadrinhado o Teleton, que eu achei isso muito bonito também desde o começo. Muita coisa a gente vai conversar. Verdade. Não tinha isso mesmo. A gente ficava esperando só pra ver a roupa da Hebe. É verdade, né? Vamos ver que roupa ela vai abrir. Quero o padre Antônio Maria tão querido. Tivemos o ano passado uma missa que ele fez no aniversário dela aqui em Jacareí. Muito querida. A Adriana Ribeiro também. Maravilhosa. A sua mãe morou na Rua Arthur Azevedo? Morou. Então, que é a minha rua. É mesmo? E eu cresci com o pessoal falando. Aquela era a casa da Hebe. Aquela era a casa que depois virou uma casa de discos antigos, né? É. E hoje a dia eu tava subindo um prédio lá. Mas eu tinha a curiosidade de saber se era verdade. Verdade, verdade. É uma lenda no bairro de Pinheiros. Morou, morou. A Hebe morou na Rua Arthur Azevedo. Morou, sim. Morou na Arthur Azevedo, morou na João Moura. Ah, também. Morou na João e morou na Climação. Nossa, aí eu fiquei muito, assim, por saber dessa lenda que tinha no bairro da Hebe ter morado ali. Quando eu vi derrubarem a casa, vai subir um prédio imenso, dois prédios ali. Fiquei tão triste, né? Ah, esse bi... Lá em Pinheiros, né? O começo da vida dela lá em São Paulo. A inspiração dela pra seguir na vida artística foi o pai, né? Seu avô. Sim, meu avô era violinista. E ela tinha paixão pelo meu avô, né? Sim. Ela sempre falava que ele ia acordar ela tocando violino, né? É bonito. E aí a ideia dela era ser cantora. A apresentadora tinha passado, será, na cabeça dela? Não, não. Ela realmente começou como cantora, adorava cantar. E ela disse que a apresentadora surgiu inesperadamente. E que a carreira da apresentadora, assim, meio que afogou a de cantora, né? Sim. E engraçado, né? Porque aí ela se tornou a maior apresentadora do país. E aí, depois de muito tempo, ela voltou a gravar. Porque ela tinha muita alegria de cantar, assim. Ela adorava cantar, sabe? Entendo. Ela, na época do quarto centenário do meu pai, né? Que o pai fez sucesso no quarto centenário. Ela também gravou o São Paulo Quatrocentão. Sim, sim, sim. Muito legal, né? Que foi um grande sucesso. E tem muita gente que fala... Chega pra mim e fala... Ah, é porque eu gosto daquela música do seu pai, do São Paulo Quatrocentão. Quatrocentão. E deviam falar pra Hebe também o quarto centenário com você. Porque o pessoal devia fazer aquela mistura também. Demais, né? Sabe que as joias da Hebe também eram uma coisa... Um diferencial que a gente de casa ficava assistindo também. Até vim com esse anel hoje. Antiguinho, meu. Mas eu... Ele é bijuteria, né? Mas eu comprei pensando naquele colar que a Hebe tinha. A gente pediu pro pessoal da câmera filmar aqui. É um colar... É um anelzinho de estrela que lembra um pouquinho aquele colar que a Hebe usava. Ela falava que era o cometa, né? O cometa. Marcou muito a Hebe. Muito, muito, muito. Tá com a Lilia hoje. Tá com a Lilia. Tá com a Lilia Gonçalves. Pessoal tá mandando recados aqui pra gente. Vou pedir pra Bárbara, minha produtora, aqui desbloquear, por gentileza. Mas eu vou... A gente falou da Hebe com o Roberto Carlos. A Hebe era apaixonada pelo Roberto, né? Era. Que um dia eu perguntei assim, mãe... Porque assim, até eu ficava na dúvida se era uma brincadeira ou se era real mesmo, né? Aí eu falei, mãe, se você pudesse levar alguém pra uma ilha deserta, pra um jantar romântico, quem você levaria lá? Roberto, claro. Ai, que beleza. Aí eu vi que era sério. Era verdadeiro. E acho que a Hebe era uma das poucas pessoas, se não dizer, a única, que é o Roberto que dava entrevista sem ser da Globo, né? É, é. O Roberto tinha um carinho muito grande pra ela. Sim, sim, sim. E por causa disso, nós escolhemos aqui pra ser a primeira música dessa homenagem, o É Preciso Saber Viver, que eu acho que é uma música que tem tudo a ver com a Hebe também. É, e ela encerrou a gravação do DVD dela cantando essa música. Então, a gente vai receber esse queridíssimo amigo nosso, parceiro aqui do Aparecido Sertanejo, um rapaz que tem uma história muito bonita nos musicais, teatro musical, que é o Sérgio da Alcim. Vem pra cá. É Preciso Saber Viver. Obrigado. Quem espera que a vida seja feita de ilusão? Pode até ficar maluco ou correr na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É Preciso Saber Viver. Toda pedra no caminho você pode retirar, numa flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existe, você pode escolher. É Preciso Saber Viver. É Preciso Saber Viver. É Preciso Saber Viver. Saber Viver. Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Uma flor que tem espinho Você pode se aranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Sérgio Dalsin É nossa homenagem hoje a Hebe Camargo Boa noite, Sérgio Que honra Obrigado mais uma vez pelo convite É sempre uma delícia estar aqui no seu programa E que honra, que privilégio estar aqui na presença do Marcelo Foi uma honra gigante mesmo Poder fazer parte desse quadro Homenageando a nossa rainha da televisão brasileira Obrigado pelo convite Obrigado É um honrado de coração Daqui a pouco você vai cantar mais pra gente Combinado Até já Marcelo, esse troféu aqui eu conheço Meu pai tinha também Roquete Pinto Esse é o Roquete Pinto Que era Nossa Esse é de 56 Meu Deus Esse aqui era o troféu imprensa da época Da época, né Era um acontecimento, né Exatamente, um grande evento recebeu o troféu Roquete Pinto Tô vendo aqui o troféu internet Lá do troféu imprensa E o troféu imprensa da Hebe Camargo Um dos 25 que ela ganhou Não é? Que bonito, né 25 vezes E ela ficava feliz como se fosse o primeiro, sabe assim? Acredito Não é? Sim Que muita gente pensava Mas pra ela era emoção Era como se fosse o primeiro Sim Sempre Agora, a gente vai fazer Vai chamar agora uma cantora que a gente adora também Ela também é do teatro musical E é uma diva da música O jeito que ela canta é maravilhoso E ela vai fazer agora homenagem à Hebe Mas relembrando a amizade que a Hebe tinha com a Rita Lee E a nossa forma de homenagear também A grande Rita Lee Sim, maravilhosa Que nos deixou, né Semana passada A amizade delas era muito bonita, né Da Rita com a Hebe Era, era assim Elas realmente tinham uma grande admiração mútua E quando ela se encontrava no programa Era uma festa, né Teve um até que minha mãe se vestiu de Rita Lee E a Rita de Hebe De Hebe E a Rita é a precursora do Selinho Ela que criou o Selinho Ah, é? Eu ia te perguntar mesmo do Selinho Ela que criou Porque ela chegou um dia Minha mãe anunciou Ela entrou E deu um selaço nela, assim E dali pra frente que surgiu o Selinho Ah, a Hebe chegou até o Selinho Até no Silvio Santos, não foi? Eu acho que teve Eu acho que teve no Teleton É, teve um Teleton que ele não deu Ela, é Aí eu acho que no outro Eu acho que ela conseguiu Foi, no outro ela conseguiu Então, vou receber aqui Essa moça que canta maravilhosamente bem Essa diva Débora Pinheiro Cantando Só de Você Música de Rita Lee Que fez parte também da vida da Hebe Camargo Será que a gente ainda será A velha história de amor que sempre acaba bem? Meu bem, meu bem Meio demora pra hoje em dia Antigamente Tudo era bem mais simples Porque a gente nem sabe porquê Mas acontece que eu nasci pra ser Só de você É claro que a sorte também ajudou Últimamente Últimamente O romance dura Pouco Fala Seu rosto no meu rosto enrola Seu corpo no meu corpo agora Está na hora de dançar Cola Seu rosto no meu rosto enrola Seu corpo no meu corpo agora Está na hora de dançar Será que a gente ainda será A velha história de amor que sempre acaba bem? Meu bem, meu bem Meio demora pra hoje em dia Antigamente Tudo era bem mais simples Porque a gente nem sabe porquê Mas a verdade é que eu nasci pra ser Só de você É claro que a sorte também ajudou Antigamente O romance dura Pouco Cola Seu rosto no meu rosto enrola Seu corpo no meu corpo agora Está na hora de dançar Tchau, tchau, tchau Seu rosto no meu rosto enrola Seu rosto no meu rosto enrola Seu corpo no meu corpo agora Está na hora de dançar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Seu corpo no meu rosto enrola Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Dabora Pinheiro Maravilhosa Feliz você estar aqui com vocês Obrigada, minha querida Que bárbara Parabéns, Deb Marcelo, qual que era a música do Roberto Que era a preferida da sua mãe? Ah, eu acho que foi A que ela cantou no Elas Cantam Roberto Que era? Você não sabe Ah, você não sabe Ela abriu o Elas Cantam Roberto com essa música Ela ficou apaixonada por essa música E por sinal É a música que o Sérgio Dalsinho vai fazer pra gente agora Maravilha Sérgio, qual que é seu? Vem que a responsabilidade é grande Você sempre com essa responsa pra mim Mas eu fico feliz com isso Então, vamos lá Vamos lá Você não sabe Quanta coisa eu faria Além do que já fiz Você não sabe até onde eu chegaria Pra te fazer feliz Eu chegaria onde só chegam os pensamentos Encontraria uma palavra que não existe Pra lhe dizer Nesse meu verso quase triste Como é grande o meu amor Você não sabe que os anseios do seu coração Sou muito mais pra mim Do que as razões que eu tenha pra dizer que não Eu sempre digo sim Eu sempre digo sim E ainda que a realidade me limite A fantasia dos meus sonhos me permite Que eu faça mais Que eu faça mais Do que as loucuras que já fiz Pra te fazer feliz Você só sabe que o meu amor Você só sabe que eu te amo tanto Mas na verdade meu amor Não sabe o meu amor Não sabe o meu amor E se soubesse E se soubesse Iria compreender Razões que só quem ama assim Pode entender Você não sabe quanta coisa eu faria Por um sorriso teu Você não sabe até onde chegaria Amor igual ao meu Mas se preciso for Eu faço muito mais Mesmo que eu sofra Ainda assim eu sou capaz De muito mais Do que as loucuras que já fiz Pra te fazer feliz Muito obrigado, Hebe Por tudo que você deixou pra nós Dentre elas a alegria de viver A vontade de viver Obrigado Mas se preciso for Eu faço muito mais Mesmo que eu sofra Ainda assim Serei capaz De muito mais Do que as loucuras que já fiz Pra te fazer feliz Parabéns Parabéns, Sérgio Talsinho Obrigado Essa música Nossa, arrepiou, meu senhor Arrepiou Obrigado Emocionante demais Essa música é uma declaração de amor, né? Sim Acho que Ela sempre falava isso Essa música é uma declaração de amor Hebe era romântica? Muito Que belezinha Muito Você lembra de... A Hebe sempre Ela demonstrou ser muito à vontade Com os convidados Você lembra de alguém Que você via Algum convidado Que ela ia receber no programa Que você via Que ela ficava assim Tensinha De entrevistar Ela ficou tensa Eu não vou lembrar o nome Era uma... Era uma artista internacional Não era uma artista Era uma pessoa Eu não lembro Eu não sei direito Mas ela ficou Era... Não sei se a Lídia Sabe que tá aqui Que eu vou falar A Lídia Vamos... Eu quero pedir pro nosso... Eu vou falar da Lídia A Lídia Dá um tchauzinho, querida A Lídia tá ajudando você A cuidar do acervo A Lídia, é A Lídia é partida do Cláudio Eu pedi a Lídia que é... Dá um tchauzinho aí Não tem palavras pra dizer O que a Lídia saia na minha vida Na vida da minha mãe Então eu pedi Recorrer a ela Ao Evaldo Que é um grande amigo meu E ela que... Eles que tão cuidando do acervo Com todo carinho A Lídia Essa empresária maravilhosa Sim O marido dela O Sargento Pinheiro Mas além de empresária maravilhosa Ela é um ser humano maravilhoso E tem sido assim Meu braço direito Esse negócio de acervo É muito forte assim O pessoal me pergunta do acervo A entrevistada Eu precisava recorrer Eu tenho a enciclopédia viva De Hebe Camargo Que é a Regine Azevedo Mas ela não está aqui Mas era... Não sei o que ela Schneider Schneider Alguma coisa Como Schneider? A que fez a Cici? Será? Não, não Eu não sei agora Mas eu te peço Então eles ficavam super à vontade Porque ela conhecia o Silvio Desde a juventude O Silvio Santos tinha Ele comprou Vendeu no seu bar Do meu tio Meu tio tinha um bar E o Silvio comprou Vice-versa E ela passava na rua das Palmeiras E brincava com o Silvio Tem mais depoimentos, Marcelo? Vamos assistir? Chilling, acho que era Chilling, uma coisa assim Ah, tá Marcelo Você é entrevistador também A sua mãe passou também Por perrengues Tipo Ai, aquele entrevistado Que não fala Não foi? Inclusive a Regininha já ligou Dizendo que o bar O Silvio comprou do meu tio Ah, entendi E chamava Nosso Cantinho Nosso Cantinho E ela contou também essa história Acho que foi o Rubem Braga, né? Que ela falou Rubem Braga É, que ele não respondia Ela só falava assim Como está sendo sua carreira? Boa Sabe assim Que situação, meu Deus Inclusive no musical Acho que teve uma Uma brincadeirinha com isso Entendo Aqui, olha O pessoal respondendo Nossa Nosso story Do Instagram Tia Cléria Oficial Hebe representa a alegria Alegria de viver Robson Tony Oficial também Elizabeth Starr Amo demais Hebe Camar Belé Belé Borne Um modelo de mulher brasileira Felicidade em pessoa Olha aqui que bonita Maria Collin A mulher mais incrível Em todos os sentidos Saudades Hebe Linda de viver Uma eterna div Apresentadora O pessoal está escrevendo aqui Direto para a gente Você manda também Aqui no story Do Aparecido Sertanejo O que a Hebe Representa para você Significa para você Marcelo Você chegou a ver um dia Sua mãe triste Vi Raro Eu vi ela triste Quando ela Estava doente Já na segunda fase Da doença Que ela teve Causando aquelas Alimentações Pela vez E aquilo irritava Que ela queria sair Ela queria tirar aquilo Ela queria sair Mas ela nunca Nunca desanimou Ela nunca chegou Falou Ai meu Deus Será que eu vou morrer Nunca Ela sempre falava assim Reza para amanhã Estar melhor Sempre com otimismo Positiva Entendi Mas ela Ela amava a vida Cada minuto Então Aquela limitação Por aquela alimentação Aquela coisa Isso deixou ela triste Que ela queria Agora Marcelo Sua mãe A gente falou da tristeza Ela representava alegria E elegância Eu queria te pedir Para você vir aqui Para a gente ver as roupas Da Abby de pertinho Eu te falei Eu lembro de todas Mas eu gostaria que você falasse As ocasiões que a Abby usou Eu não sou muito bom nisso Essa jaquetinha Era a cara dela Verdade Ela adorava jeans com brilho Tinha que ter brilho Sim E a verdade Que para os shows Para os programas de televisão Para eventos Ela não repetia a roupa Não E ela adorava comprar as roupas Ela viajava Para o exterior Via uma roupa Ah eu vou levar Para fazer o programa E as lojas Se degladiavam Para vestir a Abby Camargo Que devia ser Uma vitrine Algumas É verdade E sabe o que ela falava Maria Angela Ela falava assim Eu me visto bem Em respeito ao meu público É Eu concordo com ela Sim Né Lidia É Tá certo O que você lembra Aqui desses vestidos Assim Ah ela usou Em tal programa Ou em show É que foram tantos programas Tantos O mais assim Marcante Foi do Elas Cantam Roberto Sim Que é esse branco De renda maravilhoso É Aquele da Que ela estreou no SBT Ah é O preto e branco Aquele preto e branco Teve um que ela saiu No desfile da escola de samba O último programa do SBT Mas todos assim Foram muitos shows Muitos programas Agora uma coisa Maria Angela Que eu queria dizer Esse conjuntinho branco aqui Sim Aproveitando o seu programa aqui Que nós estamos No nosso amado Vale do Paraíba Sim Esse nós vamos doar Para a escola Fego Camargo Aqui em Taubaté Que bonito Que leva o nome do meu avô A escola de música Certo E como é que vai ser feita Essa doação Eu vou lá amanhã Vou levar pessoalmente Para eles lá Certo E vai ser Esse aqui foi Muito importante Esse vestido Eu não lembro exatamente A ocasião Mas é um vestido Que foi muito marcante Aquele curtinho ali também Eu me lembro Aquele é a cara dela Com os brilhos Pernas lindas Ela teve a vida toda Ela tinha muito orgulho Das pernas Sim Nossa E ela não fazia nada Não fazia ginástica Não fazia Dieta Nada Só os creminhos E aí pergunta Já que a gente está falando Da parte estética Da Hebe Ela sempre falava Que jovem Ela era morena De sobrancelhas grossas O que fez ela virar loira Então E você sabe Que o caso Da sobrancelha grossa Ela foi fazer um teste Uma vez na televisão E o cara falou assim Não, não, não Essa aí não tem jeito Para a televisão Muito simpática Mas fica péssima no vídeo O Jô até brincou Nossa Profetizou Meu Deus Ela foi para os Estados Unidos E ela se encantou De ver as loiras lá Tudo Aí ela voltou E se assumiu loira Se assumiu E ele combinou Super, né Mas eu já nasci Ela já era loira, né Eu não conheci ela morena Pelas fotos de você Pequenininha Aliás, mesmo o rosto A Hebe Teve a vida toda Nunca mudou De Boris Casoy Muito obrigada Pelo depoimento Que depoimento, hein Maravilhoso E vindo de um professor Do jornalismo, né Olha Tô muito emocionada Sim Hebe Quem você considera Que eram os melhores amigos Da Hebe Camar? Então Ela teve grandes amigos Mas assim Muitas fases, né Quando ela se separou Do meu pai E eu tinha uns 5 anos Foi muito presente Na nossa vida A Lolita e o Ayrton Rodrigues Sim Nós íamos todos os domingos Almoçar juntos E tal Foram muito presentes Depois de outras fases Faustão A gente ia muito Na pizza Pizzada dele Na casa dele Tom Cavalcante Foi um grande amigo Dela também Lídia Sayeg Foi uma grande amiga Regininha Azevedo Grande amiga Desde pequenininha E agora Nos últimos anos Realmente a gente Frequentava muito A casa do Tom Ela tinha muita amizade Com o Tom Tanto que o último Aniversário dela Ela passou na casa Do Tom Cavalcante Que ele faz no mesmo dia E foi um jantar E foi o último Aniversário que ela passou Ah, eu venho aqui amor Só pra me despedir E as últimas palavras Aí foi que eu errei Vou chorar mais uma vez Na hora de dizer-te adeus Vou chorar mais uma vez No mundo olhar Nos olhos meus Nos olhos meus Nos olhos meus A saudade vai chegar E por favor E por favor meu bem Me deixa pelo menos Só te ver passar Eu nada vou dizer Perdoa se eu chorar Perdoa se eu chorar Eu sei que eu vou chorar Eu sei que eu vou chorar Mais uma vez No mundo olhar No mundo olhar Nos olhos meus Nos olhos meus A saudade vai chegar E por favor meu bem Me deixa pelo menos Me deixa pelo menos Só te ver passar Eu nada vou dizer Perdoa se eu chorar Perdoa se eu chorar Eu nada vou dizer Perdoa se eu chorar Perdoa se eu chorar Perdoa se eu chorar Perdoa se eu chorar De nenhum programa seu Como ela faz falta Deixou uma lacuna Que jamais será preenchida Obrigada Maria Ângela Um beijo Marta Obrigada São gente Tá chegando mensagem aqui Sem parar O povo ama A Ebe Camargo Que bom né Nossa Pra mim como filho Ficou Ela tinha uma devoção Muito grande né Marcelo Sim Nossa Senhora da Aparecida E Nossa Senhora de Fátima Sabe que nós vamos Relembrar agora Nos arquivos da TV Aparecida A vez que ela esteve aqui No aniversário de 10 anos Da família do Tupo Foi lindo Foi lindo Quando ainda era a campanha Dos devotos Vamos relembrar esse momento Como é grande O meu amor Por você E não há nada Pra comparar Para poder Me explicar Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar De lhe falar Como é grande O meu amor Por você Por você Por você Por você Nunca se esqueça Nem o meu amor O meu amor Não estou Não estou fazendo Estavam ali Estavam ali Acho que estavam sentindo A mesma coisa Que eu estava Foi um presente De Deus Lembro Você sabe Tem uma historinha Engraçada Que uma época Ele estava sempre na primeira Ele tinha coleção de camisas Na primeira fileira E uma vez começaram a proibir Queriam mesclar Não podia ficar sempre As mesmas pessoas Então não deixavam ele sentar Na primeira fileira Ele não teve dúvida Ele trouxe a cadeirinha dele Ele de montar Ele montava ali Na primeira fileira E pronto Coisa do problema Se o problema é esse Eu lembro acho Disso Porque ele chegava A reclamar Para minha mãe A gente passava Na porta da loja Que ele trabalhava Que era uma loja de tecidos E ele falava Porque agora estão me colocando No fundo Onde já se viu Aí ele fez isso Trouxe a cadeirinha Marcelo Café com Selinho Faça a divulgação Eu quero ir no seu programa Claro Vai ser um prazer A gente grava lá Nos estúdios Da Lídia Saeg Junto com ela E o Café com Selinho Foi uma homenagem Que eu fiz para minha mãe E eu digo assim Que veio lá de cima Porque um dia Eu estava deitado assim A noite do quarto E veio isso na minha cabeça Sabe assim Do nada Aí eu criei um selinho Ah vou te dar Vai ganhar o selinho Ah deixa eu ver Eu ia dar no final do programa Mas já que estamos falando Ah que belezinha Mas já Olha tem um imã Aqui atrás Já vai para a minha geladeira Aí nós criamos um selinho Assim com ela E no final do programa Os convidados Ganham o selinho da Ebi Primeiro era um selinho De colar mesmo Sim No peito né Aí nós inventamos Essa história agora E o pessoal está gostando Que bonitinho E você trouxe os vestidos Aqui Os troféus Vai ter alguma exposição Sobre a Ebi Camargo Você tem algum projeto Sim sim Tiveram duas exposições Na gestão do Cláudio Meu primo De rádio e TV Porque gente Porque ele acompanhou Não é Uma mulher que amou Uma mulher que amou tanto a vida Não é Sempre foi tão feliz E eu acho que a felicidade A felicidade dela também Atraia as coisas boas Que chegavam na vida dela Com certeza Com certeza Eu estou muito feliz também Porque desde Do início Agora do ano Desde março Nós estamos no SBT Lá de São Interior São Rio Preto Araçatuba Prudente Então o programa Graças a Deus Está indo bem Como que a gente Entra em contato Com o Marcelo Camargo Bom Pode ser através Do Instagram Que é Marcelo Com dois L Camargo Ponto web Ou do Rafael O Rafa está aí Depois eu pedi Para ele deixar o telefone Aqui Tá Eu acho que já está aparecendo O contato Embaixo Não é Pedro O telefone Pede para ele Passar ali Para o Bruno Para a Bárbara Que é o diretor Do programa E E aí a gente está Onde chamar Nós vai Exatamente Gente Super palestra Nós fomos em Petrolina Fizemos uma palestra Maravilhosa Alécia Fomos recebidos Com tanto carinho Foi muito bacana Vargem Grande Do Sul Caraguatatuba Aqui na nossa região Então é muito gostoso Falar Poder contar A verdadeira história Que o filme Não tinha nada a ver Com ela Sabe Marinha O filme não retrata A Hebe Camargo Mas saiu Dois documentários Da Globoplay Hebe Um Brinde à Vida Eu ia te perguntar Maravilhoso Maravilhoso De tirar o chapéu E o SBT Interior Também fez um documentário Que eu Pus até inclusive No Café com Selinho Maravilhoso A Larissa Fez com todo carinho E uma coisa Que eu acho muito importante Falar Mariana É o seguinte Eu critiquei muito o filme Eu vi as mídias As redes sociais Critiquei Porque eu fiquei realmente Muito magoado Revolta Que aqui Não tinha nada a ver Com Hebe E a roteirista A Carol Cote Ficou muito magoada Muito sentida Mas eu não podia deixar Passar aquela imagem Mas a mesma Carol Cote É autora desse documentário Hebe um brinde à vida Para a qual eu tiro o chapéu E aplaudo de pé Porque a gente As pessoas tem mania Só de falar Quando não gostam E eu acho que assim A gente tem que Enaltecer O trabalho que ela fez Com o documentário Hebe um brinde à vida Que é maravilhoso Exato Vamos aplaudir, gente Pedrinho, meu diretor Essa conversa aqui Está uma delícia Eu posso chamar música O que eu faço Meu diretor Certo Então O Marcelo Ele falou que Ele está gostando Da conversa Oi Ele falou que Está gostando Da conversa Então vamos Vamos conversar A gente pode falar Mais um pouquinho Deixa eu te perguntar Tem alguma Peculiaridade em casa Assim que a Hebe Gostava mais Tipo uma decoração Alguma Alguma roupa especial Que ela gostasse De ficar em casa Os carros Que deu tanto comentário Nossa Deu tanto comentário O que você lembra De peculiaridade dela Então Ela adorava Mercedes branca Tinha que ser branca E ela demorou muito Para conquistar a primeira Porque não foi assim Da noite para o dia E quando ela conseguiu Comprar a primeira Mercedes Foi Ela ficou muito realizada E aí Foram vindo as outras Mercedes Sempre brancas Aí teve uma preta Uma prata Que era esportiva Mas brancas Na verdade Uma das brancas Que foi uma das Que ela mais usou Está conosco No acervo Com a Lídia Saeg Que é a curadora Junto com o Evaldo Então essa que estava Inclusive exposta No Morumbi Shopping Está conosco As outras Eu dividi com o Cláudio Algumas foram vendidas Nós anunciamos agora Porque com a partida Do Cláudio O falecimento dele Há dois anos Pela Covid A viúva dele Helena Ficou com alguns carros E é o que eu falei Carro Para ficar com os carros É muito assim Você tem que ter cuidado Dá uma despesa Muito grande E carro é amor É quem ama carro Quem vai e cuida daquilo E faz um polimento E eu não sou muito Apegado a carro Entendeu? Claro Mantivemos um Para o acervo Porque aquele ficou Muito marcante dela E a Helena também Acabou se desfazendo Porque ela não tinha Cuidar de carro É difícil Para quem gosta Prendemos para alguns Colecionadores Que a gente sabe Imagina Para quem coleciona Além de ser um carro De antiguidade Ainda é o carro da Hebe Não é? Não é? É verdade Você posso contar uma história Engraçada? Minha avó Mãe do meu pai Tinha um corcel 69 vermelho E era impecável Porque o meu pai Era apaixonado por carro Meu pai o Deste Ele era apaixonado por carro E ele gostava de vermelho Minha avó em branco E ele vermelho E era o corcel da vovó E depois de muitos anos Meu pai vendeu esse corcel E era impecável o corcel E até hoje Ele circula nas redes sociais O corcel do marido da Hebe Ai meu Deus Acredito O corcel da vovó Está por aí O corcel da vovó Marcelo Eu só tenho que te agradecer Obrigada Que Deus te abençoe muito Nossa Senhora Proteja os seus caminhos Amém Obrigada por ter aceito O nosso convite Eu estou muito feliz De estar aqui Encantado com o seu programa Com você Com a produção Tudo que vocês prepararam Para homenagear minha mãe Os cantores Nossa Maravilhosos Sérgio Ela merece A Débora Maravilhosa a Débora Então eu só tenho a agradecer Parabéns Estou muito feliz E estamos em nossas terras Que são o Vale do Paraíba Apesar de eu morar em Santa Fé do Sul Amo Santa Fé do Sul Mas minha mãe nasceu aqui no Vale Exatamente É muito emocionante Estar sempre Obrigada viu Marcelo Eu também agradeço imensamente A Débora Pinheiro Maravilhosa Linda Sabe o quanto que eu gosto de você Quero deixar as redes sociais Da Débora Aqui Débora Pinheiro Real Quero também agradecer Os nossos backing vocals Obrigada A toda equipe A toda equipe da TV Aparecida Que me ajuda a fazer Esse trabalho maravilhoso Aqui Banda Plateia Você de casa E principalmente Nossa Senhora Aparecida Por ter me permitido realizar um programa tão bonito hoje E viva a Ébica Margo Sérgio Dalsin Obrigada pela presença E vem terminar esse programa hoje Como é grande o nosso amor por Ébica Margo Com certeza Obrigada gente Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você E não há nada Pra comparar Para poder Lhe explicar Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande Como é grande O meu amor Por você Por você Por você Nunca se esqueça Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor O maior amor O amor O nome é grande O meu amor O amor Por você Nenhum segundo O amor O amor O amor O amor